Olá, seja bem-vindo ao canal. Venho para mais um giro de notícias. Venho com três notícias de grandes jornalistas e uma dela é muito triste. Já peço que deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Vamos para as notícias. Vamos começar a falar do apresentador William Bonner, que mais uma vez não deu as caras no Jornal Nacional. O jornalista foi substituído por Elter Duarte, mas gravou um vídeo para explicar as razões por trás de sua ausência. O editor-chefe contou que está envolvido em um projeto para as eleições gerais de 2022, o qual também exigirá Renata Vasconcelos se afaste ocasionalmente da bancada. Ele disse eu e a Renata estamos envolvidos em um projeto paralelo ao Jornal Nacional de todo dia. É por esse motivo que, de vez em quando, eu vou desaparecer da bancada. De vez em quando, vai ser a Renata que estará fora. E, às vezes, a gente vai se encontrar na bancada. Em dias alternados, nós estamos nos ausentando para participar de um projeto especial que está sendo produzido para as eleições deste ano, acrescentou Bonner. É gente vamos ver que tipo de projeto eles vão proporcionar para o público vamos aguardar. O jornalista Chico Pinheiro, um dos mais famosos da televisão brasileira, sempre foi conhecido por ser bastante discreto em sua vida pessoal. Isso porque a Globo tem normas bastante rígidas no que se refere ao código de conduta dos jornalistas. Porém, muita gente não sabe. Mas Chico Pinheiro vive uma relação de quase uma década com Leda Rielli, que também trabalha na emissora. Ele que recentemente saiu da Globo e agora se sente livre e sai do armário para assumir suas posições políticas. A sua saída foi mais ou menos amigável quando trabalhava no canal. O jornalista era aconselhado a não falar muito a respeito do seu posicionamento político. Mas agora, mas agora que está livre, ele esteve no movimento dos trabalhadores sem terra e se pousou ao lado de Sinara Menezes. Ela mostrou Chico Pinheiro com uma blusa do muitos e falou sobre ele poder assumir o que gosta. É gente está e Chico Pinheiro saindo do armário. E assumindo ser apoiador da esquerda do Brasil, provavelmente apoiador do ex-presidente Lula, o que vocês acham? Dele apoiar Lula e o movimento sem terra, deixe aqui nos comentários sua opinião. Agra, vamos para esta triste notícia. O jornalismo matogrossense perdeu hoje uma de suas profissionais mais conhecidas e admiradas. Isa Ramos faleceu aos 68 anos, após uma longa batalha contra o câncer, que teve início em 2019. Atualmente Isa trabalhava no Senado em Brasília, na equipe de assessoria do senador Wellington Fagundes, de onde se afastou para tratar do câncer. Isa Ramos deixa três filhos e quatro netos. Muito triste esta doença que infelizmente vem todos os dias matando muitos. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal.